Quantas vezes te falei pra não ficar assim Pensando que no mundo tudo é bem melhor Você até louvava a Deus, o rei dos reis Na realidade pra você não tinha amor E quantas vezes eu chorei pra você não desistir Seu coração vazio quase ia voltar E de repente o Senhor falou ao seu viver E das promessas você voltava a lembrar Meu filho, fique firme e vou te ajudar Estou contigo a toda hora de guardar Não deixe o mundo te intimidar Serei contigo e só você fica Em tua presença sempre vou te abençoar Novamente você diz pra mim Se não desistir Meu coração chamava-me a ingressar Mas outra vez o Senhor falou ao meu viver E das promessas comecei a relembrar Meu filho, fique firme e vou te ajudar Estou contigo a toda hora de guardar Não deixe o mundo te intimidar Serei contigo e só você fica E me apresenta sempre vou te abençoar Meu filho, fique firme e vou te ajudar Meu filho, fique firme e vou te ajudar Estou contigo a toda hora de guardar Não deixe o mundo te intimidar Não deixe o mundo te intimidar Serei contigo e só você fica E me apresenta sempre vou te abençoar E tua presença sempre vou te abençoar E tua presença sempre vou te ajudar E tua presença sempre vou te atender E tua presença sempre vou te ajudar Obrigado.